Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciana, mas pode me chamar de Lu. Eu vim aqui nesse vídeo porque o vídeo passado eu postei e eu fiz um tour nos meus batons, né? E hoje eu vou provar um dos batons que eu fiz o tour. Aí, se gostarem, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilhem com as pessoas, tá bom? Já vamos começar. Vamos começar por esse rosa. Esse rosa aqui vem com o pincel que eu falei pra você, que eu falei no outro vídeo, que eu gosto muito desse pincel. E esse rosa, ele tem essa cor assim, né? Mas você põe nos lábios, ele escurece um pouco, né? Mas ele tem longa duração, é muito bom também. Eu vou colocar esse aqui, tá? Olha, ele vai escurecendo, tá vendo? Levo mais... Mais... Tô com a alfa. Agora eu vou tirar isso pra testar outro, tá bom? Testar não. Provar. Voltei, pessoal, pra testar outro batom. E agora eu vou testar o vinho. Esse vinho também tem... Ele... Ele tem um estom, né? Esse vinho. Eu tava procurando muito essa tonalidade de vinho. Mas a minha pessoa... É da Vult, ó. Foi difícil de achar essa tonalidade que eu queria bastante. Mas eu achei, né? Entre outros que eu tinha comprado pra testar, esse daqui chegou na tonalidade que eu queria. Prontinho. Prontinho, gente. Agora eu vou tirar esse pra pôr outro, tá bom? Hum... Gostou? Limpei, pessoal. Agora eu vou... Posso testar esse. Testar não. Vou provar aqui. Esse da Avon. E foi esse aqui que eu comprei, pensando que ele é roxo. Mas a criatura que não leu aqui embaixo que ele é... Amora. Aí eu vou colocar ele. Quer dizer, eu li aqui embaixo a Amora, né? Mas o problema era a cor do papelzinho. Porque a cor do papelzinho é mais escura do que o batom, né? O batom chega a ser um pouco mais claro. Mas ele tem mais brilho do que o outro, né? E deixa o bocão, ó. Por causa do brilho. Esse também é bonito. Vou tirar esse e já vou. Pessoal, voltei. Agora eu vou provar esse. Esse rosa aqui, ó. O vídeo tá mostrando como é que ele é pro detalhe. Não esqueçam de deixar um like, de compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal. E agora o líquido. É dois em um, ó. Que ele também tem um pincel que eu gosto. Gostaram, pessoal? Hum, cheirinho bom. E ele tem um espelho, ó. No outro vídeo eu mostro mais direito. Então, pessoal, esses foram os batons. Eu, no outro vídeo, eu mostro mais batons. Mas esse daqui eu escolhi porque é os mais que eu uso, né? Mais que eu gosto de usar. Mas no outro vídeo tem os outros batons que eu mostro pra vocês. Tá bom? Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar um like, de compartilhar e ativar o sininho. Pra sempre que eu vim mais vídeos, vocês dão uma olhada, tá bom? Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.